Perceberam que nos últimos vídeos eu não estou pegando tanto no pé da Motorola? E não, não é o que você está pensando. Isso não significa que a Motorola está patrocinando esses vídeos. Aliás, muito de longe, porque eu admiro o profissionalismo da assessoria de imprensa da Motorola em seguir me mandando os releases de imprensa, mesmo depois de tudo o que eu falei sobre as regras de atualização dos smartphones da empresa. Aliás, eu estou falando bem da Motorola nos últimos vídeos, justamente porque ela mudou a sua visão, porque pelo menos os smartphones mais completos ou os tops de linha passam a receber 5 anos de atualizações do Android. E quem ganha com isso é o consumidor. Mas hoje eu quero falar das escolhas da Motorola em relação às cores dos seus smartphones. A gente sabe que a empresa tem parceria com a Pantone, a gente sabe que essa marca é que mais se aproxima da filosofia dos fashionistas ou daquelas pessoas que gostam de alinhar o seu estilo com o smartphone que usa. Mas fica uma pergunta bem interessante para ser respondida. Por que o Moto G34 verde é melhor que o Moto G34 preto? Vamos conversar sobre isso? Vamos descobrir se a Motorola é preconceituosa ou se é apenas uma escolha que você deve prestar atenção para ter um dispositivo melhor. É sobre isso que eu quero conversar com você a partir de agora. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube e perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que querem saber por que devem escolher essa ou aquela cor de um smartphone da Motorola. Bom, a gente sabe que a Motorola tem parceria com a Pantone, que é aquela marca que desenvolve cores exclusivas para tecidos, esmaltos de unha, cosméticos e também para smartphones. Motorola recebe uma grana para colocar a cor do ano da Pantone em alguns dos seus dispositivos e no caso dos modelos mais caros ou exclusivos que a marca entrega para o mercado, isso tem muito mais a ver com marketing do que com funcionalidades. Eu sei que tem um grande grupo de usuários de smartphones que entendem que a cor do dispositivo é apenas uma questão cosmética e que não alterem nada na experiência de uso. Até agora, isso acaba com o Moto G34 5G e eu falo sobre isso daqui a pouco. Mas, por outro lado, eu também entendo que a Motorola não comete um grande crime quando oferece diferentes opções de cores para os seus usuários. Essa liberdade cromática de escolha é importante, não só para se alinhar com os interesses do consumidor, como também para se alinhar com os interesses da própria Motorola. Se não estivesse rendendo dinheiro para a marca, ela não estaria fazendo isso. Pode ter certeza do que eu estou falando. Se não estivesse rendendo lucro para a Motorola, ela não faria essa escolha de lançar telefones com a cor da Pantone, com um rosa iogurte, com um vermelho maracujá. Enfim, eu estou inventando as cores porque no roteiro não tem essa parte. Mas, que fique claro, é uma parceria lucrativa com a Motorola. Ela está ganhando com isso, a Pantone também. Então, vamos tentar não ser tão chatos e enfáticos em relação a essas escolhas específicas que a marca está fazendo. Alguém está se beneficiando com tudo isso. Se não o consumidor, pelo menos as marcas envolvidas. São negócios, crianças. Lembre-se disso. São negócios. No caso do Moto G34, vamos falar sobre o tema principal do vídeo. Esse smartphone conta com quatro opções de cores. Azul, preto, vanila e verde. Quase que eu esqueci a palavra verde. No que elas se diferenciam? Dá para a gente dizer que os modelos nas cores azul e preto são modelos base. Porque contam com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Já as versões com as cores vanila e verde contam com o dobro de capacidade de hardware. Ou seja, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A maioria dos produtores de conteúdo não vão falar isso para vocês. Porque é um detalhe que passa meio desapercebido para a maioria dos usuários, para a maioria dos influenciadores, para os produtores de conteúdo, para o vendedor das casas Bahia e para todo mundo que não olha com atenção para os detalhes dos dispositivos. Da mesma forma como eu e outros produtores de conteúdo de tecnologia especializados no assunto estão fazendo. E eu estou dando foco para esse aspecto porque realmente passa batido para muita gente. Eu fui publicar uma promoção de desconto lá do Mercado Livre, que está promovendo a Black November no seu e-commerce. E é aí que eu comecei a olhar para as diferenças de preços e para as diferenças de especificações técnicas em função das cores ou do acabamento de cores dos dispositivos. E para mim foi até uma surpresa perceber que a versão com 256 GB de armazenamento do Moto G34 estava disponível nas cores verde e vanila. Eu recomendo e muito que você considere a compra do Moto G34 5G com 256 GB de armazenamento. Ele já é uma das melhores relações custo-benefício que a gente tem nesse segmento de entrada ou linha média básico. Tem gente chamando o Moto G34 de telefone de linha média. Eu prefiro pensar que ele é um telefone de entrada de toda a regra. Tem modelos mais potentes dentro da Motorola e de outras marcas que são sim considerados intermediários. Porém, esse Moto G34, e eu nem acredito que eu vou falar isso, ele é um dos melhores lançamentos da Motorola em 2024. Ele é um smartphone básico, competente no que faz, porque esse Snapdragon 695, ele tem boa gestão de bateria, tem boa performance, consegue executar bem aplicativos de diferentes categorias. Tudo bem, não vai entregar a mesma experiência de uso de um top de linha ou de intermediário, mas para quem precisa do básico e quer o mínimo de dignidade, para não ter que comprar, e só para não dizer que eu não estou cutucando a Motorola em algum momento do vídeo, só para não ter que comprar o Moto G04, que é uma verdadeira desgraça, eu não recomendo. É muito ruim, é um telefone básico horroroso. Desculpa, Motorola, mas a verdade precisa ser dita. Então, para quem não quer sofrer com o telefone de entrada básico da própria Motorola, o Moto G34 é uma excelente alternativa. Principalmente se você encontrar esse modelo com 256 GB de armazenamento, com valor próximo dos R$ 1.000. Foi mais ou menos nesse valor que eu encontrei na promoção de Black November dentro do Mercado Livre, que você poderia, inclusive, comprar com esse desconto no target da D.net e ajudar a manter esse blog e esse canal de vídeos no ar. Então, encontrar o Moto G34 de 256 GB por um preço próximo de R$ 1.000, significa que esse smartphone vai ter um desconto de aproximadamente 33%. Vai lá e pega, aproveita. É muito melhor você forçar um pouquinho no seu orçamento, pagar em torno de R$ 1.000, do que pagar os R$ 700, R$ 650 do Moto G04 e ter um smartphone muito melhor nas especificações técnicas, entregando uma experiência de uso muito melhor para aqueles usuários que merecem ter uma experiência de uso digna, mesmo com um telefone de entrada ou um telefone básico. Então, fica a dica para você que não estava atento para esses detalhes. Se você pensa no Moto G34, considere a compra das versões Vanilla ou Verde para ter o dobro de RAM e de armazenamento. E fica a dica, não acredita nessa história de RAM Boost, tá? Não acredita na RAM Virtual, porque é um placebo para enganar o Android. Garanta que você tenha a maior capacidade de RAM possível para ter o melhor desempenho do sistema operacional e o melhor desempenho dos aplicativos instalados no dispositivo que você tem. E ter um smartphone de entrada com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, custando pouco mais de R$ 1.000, é uma vitória. Aproveita Black Friday, aproveita dia de solteiro, as promoções de Natal para investir no Moto G34 5G com 256 GB na versão da cor verde ou Vanilla se você quer ter um bom smartphone de entrada para chamar de seu e não se preocupar por algum tempo com espaço de armazenamento ou pouca fluidez no Android. Fica a dica, quem avisa amigo é, e eu espero que eu seja seu amigo, amigo o suficiente para você me convidar para um churrasco de final de semana na sua casa. E aí